Bom dia, boa tarde, tudo bom gente? Vamos lá gente, vamos fazer aqui um boa noite, não sei que hora que você vai me ver, vamos fazer aqui um uma costela na panela de pressão Tá suja aqui, ó, não gosta, hein? Tô vendo aqui, ó, ó, mas eu não tinha visto não, hein? Tá vendo agora aqui no vídeo, eita, ó, vive a cores Pois eu lavo, né? Bem bonitinha, né? Porque até então já tá dando vergonha, né? Eita, ó, vamos fazer uma costela Bom, tá temperada a minha costela Temperadinha tem, desde ontem, tem 24 horas já no tempero Alho, cebola, ó, alho, cominho, meu tempero que eu gosto de fazer batido, que tem receitinha aí no canal Se você gostar, se inscreve, comente, curta, dê seu joinha, dá uma força pra irmã Socorro aí nos anúncios Dá uma força pra irmã Socorro aí, vê se consegue aí uns 100 joinha aí pra o patrão recomendar aqui esses vídeos Que o negócio tá feio, hein? Ai, mas vamos lá, né? Ó, alho, cominho Tem... tá toda temperada aí, ó, o tempero que você tiver, tá bom? Você coloca Eu gosto muito de alho, tá? Eu gosto Então, aqui tem, ó, duas cebolas grandes e meia E aqui tem coentro, cebolinha e pimentão Tá bom? Bora lá? Tem gente que faz esta carne da seguinte maneira Da seguinte maneira Coloca só o sal grosso quando ela está lá dentro da panela Eu... eu gosto de deixar a minha carne curtindo tempero Então, vamos forrar o fundo da panela aqui, ó Com cebolas, tá? Cebolas Vamos forrar aqui, ó Fazer uma cama Uma cama de gato, né? Pra nossa cama de cebola, gente Arruma esse óculos, meia Ó, é que você tá na televisão aí, no mundo inteiro Ó, uma cama de cebola Uma cama de cebola aqui, pronto Cobriu aqui, ó, o fundinho aqui, ó Ó, ó Tá? Vai escorrer aqui, cair tudo aqui Mas, ó, desse jeito, tá? Uma caminha de cebola Aí a gente pega Esses pedacinhos aqui, ó Mais gordinho Vai colocando aqui embaixo Os mais gordinhos Ó Os mais gordinhos Aqui, ó Coloca aqui embaixo Os mais gordinhos Ó Mais gordinhos Coloca aqui embaixo Caça os mais gordinhos Os ossinhos Coloca aqui embaixo Nossa, esses ossinhos aqui é uma delícia, sabe? Você fazer ele no feijão Gente Tô já pegando os ossinhos aqui pra mim Deixar ele aqui temperado pra põe ele no feijão Ó Ó esse ossinho aqui Ai, gente Ai, pai Ó Ó Um ossinho O ossinho Você vai forrando aqui, ó Vai colocando tudo isso aí Essa panela aqui é minha grande, tá? Ó O ossinho O ossinho com gordura Carninha com gordura Coloca aqui embaixo, tá? Vamos colocar essa carne com gordura Aqui embaixo Pronto Fechou Ó Ó Fechou Dá nem pra ver a cebola mais Bora pegar um Mais um pouquinho de cebola Coloca aqui em cima Dessa carne aqui Agora aqui eu já coloco cebola Eu estou sem tomate Eu não fui ainda Na feira Mas também na feira Só domingo Ó Eu já coloco um pouquinho de coentro Só um pouquinho Porque você coloca lá no fundo Queima, tá? Ó Coentro Gente, vocês vão falar assim Ah, mas a senhora não mostra Como que fica Os 40 minutos de De Ó Os 40 minutinhos de De pressão Ela tá Uma delícia Você desliga aí Pra você ver se ela tá Aquele ossinho Soltando aí Bem gostoso, tá? É porque a irmã Socorro A irmã Socorro é inteligente Mas Ela não sabe editar Tá entendendo? Ela não sabe editar Quem sabe um dia Deus prepara E ela aprende Aí ela vai editar E vai ficar um vídeo bonitinho Não é? Com certeza Com certeza Beleza Olha isso Aqui Nossa, molecada Tá que tá, hein? Meu Deus Vocês estão escutando aí? Estou lá na garagem Ó Vamos tampando Quebrechinho Coloca o restinho Da cebola Aqui em cima Vou mostrar pra vocês já Viu? Ó Joga logo aqui dentro É assim Vai colocando Vai dando uma colocada Ó Deu quase cheia Mas isso aqui murcha Some Ó Só colocar isso aqui Coloca mais um pouquinho Do tempero aqui, ó Mentão Coento Embora pra panela de pressão, né? Bora pro fogo Bora cozinhar A nossa Carne Ela fica super Gostosa Sucolenta Ai meu Deus Eu amo um pano Tem que tá com um pano aqui Despendurado aqui Porque senão não dá Tá bom? É isso aqui, ó Não tem o que fazer mais, tá? Só deixar ela lá Assando E vai ficar uma Delícia Então, ó Já coloquei aqui Tá aqui no fogo Vou até dar uma abaixadinha Aqui nesse fogo Essa boca aqui é enorme, tá? Vou aqui, ó Fritar um alho Um alho Com banha, ó Banha Tá? Banha O meu temperinho Que eu gosto de fazer Ó Alho Açafrão E eu bato ele no liquidificador Coloco sal Mas eu piquei aqui um alhinho Dentinho de alho ali, tá? E É isso aí Eu tô aqui pensando aqui Que eu acho que eu vou fazer um angu Muito gostoso, né? Um angu Hoje tá frio Pensa no frio Pensa no frio Que está fazendo aqui em São Paulo Muito frio Sabe? Eu trabalhei na casa de uma patroa Que ela falava assim A exigência dela Ela falava assim A minha exigência é só uma É Vocês colocam pra mim O meu arroz Bem torradinho Sabe? O arroz dela Você tinha que fritar Até ele ficar esbranquiçado Tá bom? E eu vou fazer aqui pra nós Tá bom? Eu gosto de fazer ele assim Então Já estou aqui torrando Nosso arroz, tá? Na verdade Troquei aqui a boca Do fogão, né? Vai ficar melhor pra gente Fazer o nosso arroz Ó Eu vou torrar ele Bem torradinho Gente, ele fica Bem moreninho Ele fica Com os dentinhos Tudo esbranquiçado Torradinho Depois disso Depois disso Você vem com a sua água Quente Fria Fria Do jeito que você usa Tá bom? Eu pra mim Eu faço arroz De todo jeito É quente É fria De qualquer jeito Porque você coloca a água aqui Ela já ferve na hora, né? E ele fica Uma delícia Fica um arroz Super Soltinho Delicioso 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 E eu vou mostrar pra vocês Como que ele vai ficar Ele está aqui Torrando Olha como que ele está Está aqui Torrando Meu esposo falou assim Que é amendoim Depois é O amendoim e arroz Tá bom? Eu já mostro pra vocês Eu vou trazer vocês aqui Pra vocês verem Como que ele fica Olha como que ele já está Ó Bem Moreninho Gente, eu vou Eu vou aprender A mexer com o meu tripé Eu tenho um grande, gente Eu ganhei um grande Do meu filho Mas eu não sei mexer com ele Eu só sei mexer Nesse aqui de mesa Sabe o grande Aquele tripé Acho que ele dá um metro e meio De altura Não sei Não sei como é que mexe nele ainda Mas eu vou Eu vou pegar um Os vídeos aí Como que mexe nele E Eu vou usar ele Fica melhor, né? Pra gente fazer as coisas Pra gente Fazer as nossas Os nossos papás Aqui Ó A panela já está Cheando, tá vendo? Olha Tá bom? É isso aqui, ó Se quiser deixar ele mais Pra ele ficar bem mais douradinho Você pode deixar Tá bom? Aí é seu gosto Mas você coloca a água aqui A minha água aqui Eu peguei na torneira Porque a minha torneira é quente Eu já peguei a água Bem quentinha, né? Então Vou colocar Tá escutando o barulhinho? Ó Tá tudo pulando o arrozinho Era Era esse Era essa Era essa a exigência Da minha patroa Ih, gente Isso aqui Eu tinha uns 20 e poucos anos Quando eu trabalhava na casa dela Aí o filho dela Ganhou uma bolsa Nos Estados Unidos Ela vendeu a casa Ela foi embora Para os Estados Unidos Lá com o filho dela Adivinha quanto tempo Não faz, né? Eita Nem sei Ó Ó Super moreninho Moreninho Gostoso Ai, que delícia Fica bem soltinho Esse moreninho aqui, ó Fica muito bom Ó Vou colocar água aqui, ó É barulhinho, ó Já já ele tá prontinho Prontinho, prontinho Ó Prontinho O meu arroz É assim Tá bom, gente? Então Depois só vou tirar a foto da carne Colocar na capa Porque Irmã Socorro não sabe editar Ô, meu povo Que tristeza, né? Olha ele aqui, ó Meu arroz, ó Tá bem torradinho, ó Ó Fica bem moreninho, tá? Então é isso aí, tá bom? Que Deus abençoe Que o céu guarde vocês Sua casa Sua família Seu lar Bom almoço Boa janta Embora cuidar Fica com Deus Deus abençoe Fiquem todos na paz Senhor Jesus Bom almoço Boa janta Uma boa tarde Uma boa noite E Deus É por nós Quem será contra nós Senhor nosso pastor E nada nos faltar Fica na paz Senhor Jesus Deus abençoe Desculpa Quem será contra os